Olá consultores de Beleza Natura, tudo bem com vocês? Meu nome é Paola Lima, bem-vindo ao meu canal. Eu tô passando aqui pra falar pra vocês sobre pré-venda. Então, como que funciona, pra que que é, quais são as regras? É o seguinte, a pré-venda, você foi selecionado pra participar de uma compra antecipada de um determinado ciclo. Então, geralmente, quando a Natura te convida pra pré-venda, ela vai mandar ou uma SMS ou ela vai mandar uma mensagem no seu e-mail ou lá no seu aplicativo vai estar afim falando, olá, você foi selecionada para pré-venda do ciclo X, tá? Geralmente são de dois a três ciclos pra frente, ok? E aí, todas as informações da pré-venda, elas vão estar contidas nesse e-mail, nesse SMS ou no aplicativo. E aí, você vai ler lá as informações. Quando você faz uma pré-venda, você está antecipando um pedido de um determinado ciclo. Por exemplo, você foi selecionado pra pré-venda do ciclo XX. Aí, você vai entrar lá no e-mail, eles vão disponibilizar pra você a revista, pra você olhar, né, o que você vai querer. Aí, você entra no sistema da Natura pra poder escolher, né, os produtos. Você passa o pedido e aí, quando você faz essa pré-venda, você ganha brinde. Então, lá no e-mail também vai estar descrito qual brinde que você vai ganhar, quais são os produtos. Os brindes são em formas de produtos. Então, você vai ganhar, por exemplo, R$ 170,00 em produtos. Aí, você entra lá e você vai saber os brindes que você vai ganhar. Os brindes já vêm na caixa quando a caixa chega. E vamos supor, então, que você foi selecionado pra pré-venda do ciclo XX. Então, você seleciona, você escolhe e faz o pedido. Esse pedido só vai ser faturado no ciclo XX. Então, quando for o primeiro sábado do ciclo XX, esse pedido entra no sistema. A Natura prepara ele pra te entregar na sua casa junto com o boleto. Então, quando você faz a pré-venda, você não paga antes, o boleto não vem. Ele só vai vir, tudo vai vir no ciclo que você fez. Então, nós estamos no ciclo atualmente, agora ciclo 17. Se eu fizer uma pré-venda do ciclo XX, o pedido vai entrar no ciclo XX, o boleto vai vir no ciclo XX. Tudo no ciclo XX. E um detalhe muito importante, que a pré-venda tem uma data estabelecida pra você fazer ali o pedido. Então, fique atento com a data. Que eles mandam uma mensagem pra você, você tem uma data limite pra fazer esse pedido, pra aproveitar essa vantagem. Um detalhe importante, que às vezes eu vejo muita consultora me perguntando, que às vezes não consegue fazer pelo aplicativo. É pelo computador. Eles vão mandar o link, aí você entra no link pelo computador, pra poder fazer todos os processos ali da pré-venda. Tá? Então, é isso, gente. Eu tô passando pra informar pra vocês isso. Todas as informações que eu precisava falar sobre a pré-venda, eu comuniquei com vocês. Então, é isso. Utilizem a pré-venda, aproveitem essa oportunidade. É uma seleção, poucos consultores são selecionados. Então, aproveite, pode confiar quando a Natura te mandar um e-mail falando da pré-venda, pode confiar, mas se quiser confirmar com a sua líder, confirma também. E aí, essa pré-venda, só você pode fazer essa pré-venda. Então, vai chegar as informações pra você, você corre lá e faz. Qualquer dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, ou você pode perguntar à sua líder, que ela vai estar de prontidão pra te auxiliar aí. Tá bom? Então, era isso, gente. A pré-venda é tudo isso. É maravilhoso. Aproveite. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Um beijo grande e até o próximo vídeo.